Oi galera, meu nome é Janayne, começando mais um vídeo aqui no canal Olha, a Joyce respondeu algumas perguntas no Instagram dela Inclusive falou sobre o nascimento do Dom que tá próximo, né? Eles estão bem ansiosos, mas estão indo a torcida pra ele nascer depois do aniversário da Valentina e do Noah Confira aí Oi galera Então, o Noah tá aqui, né? Mamando Eu vou responder as perguntinhas de vocês assim mesmo Porque ele não me larga, né? O momento que ele me largou foi assim, rápido, e eu fui lá visitar minha querida Jaque E agora eu vou responder, tá gente? Nossa, tem muita pergunta, agora eu vou ter que ler tudo pra selecionar aqui, né? Porque deve ter vários repetidos Eu também vou Vai me ajudar? Vou Primeira perguntinha Você ainda pretende ter outro filho? Manda beijo, te amo Beijo, muito obrigada Também te amo Então, gente, eu não pretendo não Graças a Deus Tem um lindo casal, né? Que são a minha cara, vocês podem ver E é isso Deus quer só eles dois mesmo, né Deus? Esqueci Segunda pergunta Gente, segunda pergunta Vocês estão muito ansiosos para o Dondon nascer? Por favor, me responde Gente, a gente quer muito que o Dondon nasça, né? Só que ao mesmo tempo, eu quero muito que a Jaque vá no aniversário das crianças Que vai ser terça-feira Então, ele precisa vir depois, Dondon Aguarda aí um pouquinho, né, cara? Por favor, a gente quer você logo aqui Mas se você vier antes do dia 5 Não vai ter como vocês irem na festa Inclusive você também não vai Entendeu? Se você vier depois do dia 5, você vai na festa Então, gente O aniversário da Valentina É no domingo Dia 3 E do nono, dia 5 Terça-feira E aí eu vou fazer a festa deles dois Juntinhos A Valentina super gostou disso, né, filha? Eu até mudei o sotaque E aí vai ser terça-feira Vai ser junto Entendeu, gente? Aí no dia 3 a gente vai lançar a música Por quê? Pra comemorar o aniversário da Valentina Né? Né, filha? Eu tô muito ansiosa, gente, pra essa música Pelo amor de Deus Então é isso, tá? Vai ser junto Já que estamos falando de aniversário, né Vou responder essa perguntinha Que eu achei nada a ver essa pergunta Mas tudo bem, vou responder Valentina que vai responder, tá, gente? Se ela responder errado Vai ficar por isso mesmo Quantos anos eu tenho, Valentina? Tu sabe, cara, não é possível Cuidado da sua mãe Que isso? Vai? Eu sei Meu Deus Tu acha que é quanto? Trinta 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 Dois Glória a Deus Mais dois Mais dois Quem só vai fazer conta Faz aí, gente Aê Ela sabe Que isso Matemática tá em dia Uhul Gostaram do vídeo? Deixem embaixo o seu comentário Se você que tá não é inscrito Se inscreve Ativa as lindas notificações Tchau, tchau Tchau Tchau